Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre SX Visa Gold, agora SX Visa Platinum. O que acontece Leandro com o cartão SX transformando em Visa Platinum? Melhorou ou piorou? Vamos colocar os dois SX, o Gold e o Platinum juntos e ver o que mudou. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Todo mundo manda mensagem para o Leandro perguntando, Leandro, o cartão SX mudou para o Platinum e agora? Melhorou ou piorou o meu cartão SX? Eu vou explicar. O cartão Visa Gold SX, você levando a chave PIX para o banco, mantendo a chave PIX ativa com o Santander, você não paga a anuidade desse cartão enquanto a chave PIX estiver ativa. O banco, todo início do mês, 1 a 5, ele faz uma análise e verifica se a chave PIX está ativa. Se ela está ativa, então você não paga a anuidade do seu cartão SX. A outra possibilidade de você ficar livre da anuidade do SX é você gastando R$ 100 por mês junto ao banco. Ou seja, fechou a fatura em R$ 100, você não paga a anuidade daquele mês que a fatura fechou R$ 100. E você tem os benefícios do cartão atrelado à bandeira Visa Gold. E também os benefícios que o banco tem aí em conjunto com o cartão. No caso, o SX universitário ou o SX comum que já conhecemos. E aí tem os benefícios como cinema, teatros, entre outros benefícios que o cartão tem para você junto ao SX Visa Gold. Acontece que os membros e inscritos começaram a receber e-mail do Santander informando que o cartão mudou para o Visa Platinum. E aí transformou o cartão em uma performance de um cartão teoricamente melhor. Vamos comparar aqui o Gold e o Platinum juntos. Veja. O Visa Gold teria garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial e cartão emergencial. Já o Visa Platinum carrega os seguintes benefícios. Concierge, Visa Luxe Hotel Collection, garantia estendida original, serviço de assistência em viagem, emergência médica internacional, Visa Digital Doctor, proteção de compra, proteção de preço, saque emergencial, cartão emergencial, vai de Visa. Ou seja, estes são alguns dos benefícios do Visa Platinum para você. Ou seja, você observa que todos os benefícios do Visa Gold se mantêm ao Visa Platinum e você leva ainda mais benefícios para o cartão Platinum. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros. Além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Bem, gente, houve umas mudanças. Então, por exemplo, o Visa Gold carrega alguns benefícios em viagens. E aumenta o valor do benefício, por exemplo, de viagem, seguro com protegido, garantia estendida. Então, tudo altera um pouquinho referente ao cartão. Então, o que tem no Gold é um valor inferior ao que tem no Visa Platinum. Então, o cliente que foi contemplado com a alteração do cartão do Gold para o Platinum, você se sinta privilegiado. Porque você mudou de categoria do Visa Gold para o Visa Platinum sem pagar nada por isso. As alterações são feitas simultâneas. E a partir de hoje, dia 4 de abril, você já é um cliente Visa Platinum SX. E todos os benefícios que tem perante a isenção de anuidade permanecem inalteradas. Foi como eu disse, perante ao Gold. Se você tiver a chave Pix ativa com o Santander, no dia 1 ao dia 5, eles fazem análise. E ele encontra que você tem ativa a chave Pix, você não paga anuidade desse cartão. Se você gastar R$100 por fatura, fechou a fatura no mês R$100, você não paga anuidade gastando R$100 por mês. Ou seja, os benefícios do cartão continuam inalterados. O que acontece é que você deu um up referente ao seu cartão. Você melhorou a qualidade dos benefícios que o cartão Visa SX tem para você. Com isso, o cartão acaba sendo mais vantajoso para vocês, dando maior conforto para quem não tem outro cartão, no caso, teria apenas o SX. Mas pela versão Visa Platinum, você acaba recebendo um concierge exclusivo 24 horas por dia. Você pode ligar no concierge, fazer solicitação de uma presença de hotéis. Você pode querer fazer um pernoite em hotéis, você pode entrar em contato com o concierge, falar o preço que você quer mais ou menos das diárias. Eles vão encontrar o hotel para você e te dar de mão beijada tudo certinho. Restaurantes, entre outros mais benefícios que o concierge Visa Platinum tem para você. Você acaba recebendo agora o Visa Digital Doctor. Você imagina você poder viajar internacional e ter uma presença de um seguro que cobre para você. o Visa Digital Doctor Internacional, cobertura exclusiva do seu cartão Visa Platinum. Imagina você precisar de uma assistência para a viagem. Você vai ligar com a Visa e pedir uma assistência, uma ajuda referente à sua viagem, hotéis, aviões, passeios, entre outros, com o seu Visa Assistência de Viagem. Imagina você estar viajando fora do Brasil, perdeu o cartão, foi furtado, o Visa Saque Emergencial também tem cobertura para você. E o cartão Emergencial, caso você perde o cartão aí nas suas viagens, esquece onde o cartão ficou e tal, tem aí como possibilidade do cartão Emergencial solicitar uma outra via Visa entrega para você 24 horas no local onde você está. Praticamente em todo o mundo tem um benefício como esse. Gostou, curtiu, parabéns aí para vocês que mudaram para o Visa Platinum SX, aqui no canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, vamos para os abraços, então... Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, fiquem com Deus! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo vídeo!